Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais O que estava dando certo agora deu errado Não é que eu queira reviver nosso passado Hoje a gente falava de amor Que pena que a nossa banda se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois sonhos perdidos tão perto e distantes do amor Que pena que a nossa banda se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois sonhos perdidos Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade É a cachorra saindo E a verdade saindo Larissa Hoje a gente falava de amor Que pena que a nossa banda se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois sonhos perdidos tão perto e distantes do amor Que pena que a nossa banda se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois sonhos perdidos Dois sonhos perdidos Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Música